Exclusiva, Clara Guilar relembra a participação no reality revela o inesperado, não imaginava. Quem não se lembra do BBB 14? Marcado por muitas brigas e polêmicas, a 14ª edição da atração contou com Clara Guilar em seu elenco. Na época, a sister ficou muito conhecida por seu relacionamento com Vanessa Mesquita. Em entrevista exclusiva para a jornalista Nicole De Filo, da Metropolitana FM, a influenciadora digital e ex-BBB decidiu comentar como foi a sua experiência no reality show da Globo. Nicole De Filo, repórter metropolitana, quando você aceitou ir para o BBB, qual era a sua pretensão? Você queria algo, além do prêmio final? Clara Guilar, eu era muito jovem e sinceramente, eu fui pela experiência e para me divertir. Eu não imaginava que iria tão longe no jogo, então eu decidi viver todos os dias intensamente. ND, você acha que a sua relação com a Vanessa afetou o modo como o público te viu? Na época, quais foram as suas impressões? C.A. Com certeza, talvez eu não teria ido até a final se não fosse pela nossa relação. Nossos fãs, na maioria eram fãs do casal. ND, como é a sua relação com a Vanessa? Vocês tentaram algo fora do BBB? C.A. Somos amigas, na época não tentamos, mas hoje temos um videocast juntas no YouTube, os Kostalksou. ND, tem algum embate ou situação que você estava inserida no BBB 14 que você se arrepende? Quais? C.A. Eu me arrependo de não ter pensado absolutamente nada no jogo. Eu fui 100% coração lá dentro e isso me custou um pouco da minha saúde mental. ND, como foi o seu pós-BBB e como a produção te ajudou a se reintegrar dos fatos? C.A. Apesar de tudo de bom que o BBB trouxe pra minha vida e ainda traz até hoje. Foi muito chocante a saída da casa, principalmente porque os fãs queriam que eu agisse de acordo com a vontade deles. Pra mim, foi traumático. Demorei mais de um ano pra me recuperar. ND, se você estivesse no BBB 23, você acha que chegaria na final? Por quê? C.A. Não sei, sou uma Clara completamente diferente da Clara de 2014. Mas, garanto que seria o mesmo a como sempre fui. ND, você mantém contato com os demais participantes do BBB 14? C.A. Só com a Vanessa? ND, você participaria novamente de algum reality? ND, quais são os seus planos para sua carreira neste ano e em 2024? C.A. Continuar investindo no videocast com a VAM, focar em mim e estudar para trazer conteúdo de qualidade para as minhas redes sociais. Leia mais notícias do mundo dos famosos. C.A. Continuar com o povo dos famosos. E até 5 anos. C.A. S machen o wealth.